Bom dia meninas, meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Olha que lindo que ficou esse enfeite pra árvore com o Papai Noel. Então quem tá chegando hoje não deixa de se inscrever, aciona o sininho pra receber notificações e olha a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Se inscrevam, aciona o sininho pra receber notificações e quem já faz parte desse canal, vamos curtir, gente, vamos curtir, vamos compartilhar quem puder e deixe seu comentário. E vem mais enfeite aí, tá? Não é só esse não, aguardem que vem mais outros enfeites muito mais lindos do que esse pra você enfeitar a sua árvore ou pensando no geração de renda, vamos vender, gente, vamos vender pra entrar um dinheirinho no bolso pro final do ano. Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha e vem comigo! Vamos lá, meninas, ó lá, vamos começar a nossa aulinha. Eu vou trazer alguns enfeites pra árvore de Natal, Papai Noel, hoje eu tô vindo com o Papai Noel, né? É, Papai Noel, o boneco de neve, a rena, vou trazer bastante temas com o CDzinho pra gente reaproveitar a CD. Mas quem não tiver CD pode tá usando papelão no tamanho de 12 centímetros de diâmetro, vai dar super certo também, tá? Não tem necessidade de falar assim, ah, mas eu não tenho CD, os meus CDs eu não quero usar. Pode usar o papelão que vai dar super certo também. Papelão, caixa mesmo de papelão dessas de supermercado, vocês podem tá fazendo com ela, certo? E é um enfeite legal pra vocês estarem oferecendo aí no Faça e Venda, tá? São pecinhas que você pode vender aqui de 10 a 15 reais, fica super baratinha. É tão pouquinho material que a gente usa. Hoje eu tô trabalhando com feltro, tá? Feltro, tecido, tô usando esse tecido aqui, tricoline, as fitas aramadas. Mas, gente, vamos adaptar e usar o que tem dentro de casa, tá ok? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu vou precisar de dois CDzinhos revestidos com a mesma cor de tecido, tá ok? Aí, um deles, um eu deixei, não precisei, não forrei, tá bom? O outro eu vou forrar, vou pegar uma folha de sulfite na mesma cor, porque eu quero que ele fique bem branquinho, eu não quero que cause nenhuma interferência do CD, certo? E eu vou forrar aqui com o tecidinho, do jeito que a gente faz sempre, tá, gente? Do jeitinho que a gente faz sempre. Então, eu vou pegar aqui linha de pipa, quem tiver linha de pipa... Ah, vamos lá, quem tá começando hoje, de repente, não sabe qual o tamanho da circunferência desse meu círculo aqui, pra eu tá fazendo, embalando o meu CDzinho. Ele tem 22 centímetros de diâmetro, 22. Aqui eu vou vir com a linha de pipa, gente, ó, é sobe e desce, ó. Não tem mistério nenhum. Linha de pipa, mas quem não tiver, pode usar linha de pês-ponto, pode usar uma linha de costura. Se ela for um pouquinho mais fraca, usa, né, duas pontas e é um alinhavo, ó. Vou alinhavar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse aqui, tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto pra vocês verem como ficou. Então, volto já. Ó, meninas, como que ficou, ó. Olha como que esse aqui ficou bem branquinho, ó. Esse é o lado que eu vou fazer todo o meu trabalho bonitinho com o meu Papai Noel, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui? Aí, eu peguei essa fita aqui de pompom, certo? Eu peguei essa minha fita de pompom e pelo lado do franzido, eu vou tá colando essa fita aqui em volta todinha, ó. Vou pegar aqui, ó, só um filetinho de cola quente e vou colar ela aqui na bordinha, desse jeito aqui, ó. Tá? Ai, Wanda, eu não tenho essa, esse, essa Passa na Maria aí de pompom. Gente, vocês podem usar cianinha na borda, vai ficar muito linda também, tá? De repente, você tem essa daqui, mas na cor vermelha, na cor verde, vai ficar super bonito também, tá? Então, não é porque eu tô usando essa de pompom que tem necessidade de vocês estarem, é, indo lá procurar de pompom. Não, gente, pode usar aquela cianinha larga branca, vai ficar super bonito, coloca uma borda dela, vai ficar muito linda também, tá? É que eu tô com essa fita aqui, né, com essa, essa Passa na Maria de pompom aqui, já faz tanto tempo que eu comprei pra fazer, é, roupa de boneca, né? Colocar na borda das roupas das bonecas e acabou sobrando, aí a gente vai chegando o Natal e a gente vai, é, usando o que a gente tem, né? Eu não saio pra comprar nada, tem muito, muito tempo que eu, eu não compro material, eu sempre tento adaptar com o que eu tenho dentro de casa, porque eu tenho que tá usando o que eu tenho, pra depois eu pensar em tá gastando. Eu vou comprar alguma coisa quando é em último caso mesmo, porque esses dias faltou feltro verde e a gente usa bastante pra fazer folha, mas sair pra ir comprar, de repente, uma renda, uma Passa na Maria, porque eu vi, a artesã fez, e aí eu quero fazer igual, não. Gente, eu sempre tento, eu faço muita pesquisa na internet e eu sempre tento adaptar com o que eu tenho dentro de casa. Sempre tento tá adaptando. Ó, eu fiz isso, olha como que ela fica, uma bordinha, ó, desse jeito aqui, ó. E na cianinha ela vai ficar também. Certo? Ó, até sumiu. Aí aqui eu já vou colocar uma fitinha, o acabamento aqui pelo lado de dentro, que é onde eu vou pendurar lá na minha árvore. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então eu vou esperar dar uma secadinha e já volto. Ó, meninas, aí deu uma secadinha, eu vou vir, ó, passo cola aqui na borda, passo um pouquinho de cola aqui no meio, aí eu vou vir com aquela outra parte que eu coloquei o papelão. Centraliza ela bem bonitinha e vou colocá-la aqui em cima e vou esperar secar, porque agora vai demorar um pouquinho. Eu não posso, ó, que se eu soltar ela levanta e eu não quero. Então eu vou esperar ela dar essa secada e já volto pra gente dar continuidade. Então eu volto já. Então vamos lá, meninas, pra montagem agora. Aqui eu peguei uma tira preta pra representar como se fosse o cinto do Papai Noel. Vou passar um filetinho de cola aqui, ó, e vou colocar ele aqui embaixo, aqui, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Vou tirar um pouquinho do excesso. De um lado, do outro, ó. Gente, esses moldezinhos eu vou disponibilizar. Eles vão estar todos disponíveis aqui no meu Face, né? Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo, ó. Deixa eu acertar aqui pra não ficar tão diferente um do outro, ó. Aí, ó. Então aqui tá os moldezinhos, ó. Aqui tá todos os moldezinhos, ó. Ó. Tá? E eu vou disponibilizar os moldes pra vocês, tá? Exceto essa tira aqui, que é um pedaço de tira que eu cortei pra tá colando, ó. Certo? E aí, agora aqui, eu vou montar o meu Papai Noel, ó. Centralizado. Vou usar essa cola aqui, que vocês sabem que eu gosto bastante, que é a cola de silicone. Ó. Não vou usar cola quente, por quê? Porque a cola quente vai formar uns degrauzinhos, e eu não quero que forme esses degraus, ó. Se você tiver cola de silicone, pode usar cola de silicone, que vai dar super certo também, tá? Mas aqui, nesse caso, eu vou usar... Mas aqui, nesse caso, eu vou usar... Ai, ficou um pouquinho de cola, ó. Esse que é o problema da cola quente, ó. Certo? Ó. Aí, agora aqui, eu vou vir com o rostinho. Gente, vai tá tudo disponível, tá? Terminou? Assistiu o meu videozinho? Não esquece de curtir, tá? Deixa a sua curtida aí. E apertou o link, você vai direto lá onde tá todos esses moldes, tá? Cês tão vendo que ficou uma marquinha preta? Essa marquinha preta vai sair, porque eu tô usando aquela caneta fantasminha. Eu estou usando aquela caneta fantasminha, gosto bastante. E agora, aqui é só montagem, ó. Tô trabalhando com feltro. E aqui é só montagem, ó. Só vou montar. Aí, agora, nesse momento aqui, eu venho com o meu blush. O blush é aquele que eu uso pras bonecas blush de casa mesmo, tá? Ó. Já vou passar o blush aqui, porque eu não quero que o bigode dele fique cheio de blush, ó. Então, já vou passar o blush. E, ó. O bigodão dele. Gente, agora aqui é como quebra-cabeça, ó. Ui, grudou no meu dedo, ó. Viu? Tá tudo marcadinho. Mas, depois, eu vou bater um jato aqui de... A... Com o secador. Some tudo, ó. Aqui é um cintinho que eu fiz. Só pra fazer uma graça, ó. E a gente vem montando o nosso Papai Noel, ó. É um quebra-cabeça, ó. Venho montando. Aqui é o bonezinho dele. Vou deixar um espacinho, ó. Porque aqui em cima eu vou vir... Ó. Eu sei que, às vezes, vocês podem estar falando assim, Ah, mas o vídeo tá tão longo. Mas eu não posso pular essa parte. Tá? Eu tenho que mostrar essa parte detalhada, bem detalhada pra vocês estarem vendo o passo a passo aqui. Ó. Aqui é as luvinhas dele. Coloco uma de cada lado. E dou um espacinho, ó. Porque vai vir um enfeite, ó. Dedão pra cima. Nunca dedão pra baixo. Ó. E aí, agora eu venho com os enfeitinhos. Gente, é coisa tão pequenininha, ó. Mas o moldezinho vai estar disponível pra vocês, ó. Todos esses moldes vão estar disponíveis, ó. E depois vocês vão ver a foto e vocês vão ver que essas marquinhas que vocês estão vendo vai sumir tudo, tá? Porque eu vou bater um jatinho de... De ar quente. E vocês vão ver que vai sumir tudo. Ó. Com a tinta de tecido... Ops. Olha, quase que ela derrubou tudinho aqui. Deixa eu lavar a mão, peraí. Ó. Com a tinta de tecido... O olho de um lado, ó. E do outro, ó. Um de cada lado, ó. Com a tinta de tecido mesmo, ó, gente. Ah, Wanda, eu não tenho esse pinta-bolinha. Gente, vocês podem usar a bunda do pincel, uma ponta de caneta, de lápis, que vocês tiverem, tá? Aí, feito isso, olha a sobrancelha do nosso Papai Noel. Uma sobrancelha de cada lado. Olha, gente, como vai ficando bonitinho, ó. Certo? Aí, feito isso, eu vou pegar essa cianinha dourada. E vou passar uma borda aqui, ó. Começando aqui em cima. E vou passar uma borda no contorno dela aqui. Bem, essa cianinha dourada, eu vou passar com a cola quente. Ops. Ó. Só o filetinho. Bem na borda do CD mesmo, ó. Desse jeito aqui, ó. Bem na bordinha do CD, ó. Bem aqui na bordinha, ó. Pra fazer como se fosse um acabamentinho, certo? Vou terminar aqui e já volto, tá ok? Então, volto já. Ó, meninas, eu tinha esquecido do narigão dele. Aí, eu cortei um círculo aleatório, tá? Cortei um círculo pra fazer o nariz dele. Ó. Fazer o narigão mesmo. E aí, eu peguei alguns enfeites. Ó. Esse pompomzinho, eu fiz de lã. Mas, quem não tiver a lã branca, pode tá usando o próprio feltro, tá? Corta um círculo. Vai ficar super bonito. É... Fui atrás de algumas coisas que a minha aluna me deu aqui. É... De EVA, onde ela tem as... As lâminas de corte. Não sei direito o nome. E aí, eu fui pegar uns floquinhos de neve. Ó. Pra enfeitar. Quem quiser, de repente, tá... É... Pesquisando alguma coisa. Ela vende todo esse material. Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ó. O telefone dela, ó. É o WhatsApp. Ela faz entrega pela... Pela Shopee. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada. Dá até pra entregar por carta. Porque, assim... É tão... É tão fininho. Que dá pra entregar por carta normal. Certo? E além que... Gente, ela tem muito trabalho. Vários... Vários moldes, ó. Aqui até... Caiu o colo. Olha. Tem aqui essas borboletas. Que eu fiquei apaixonada. Elas são todas vazadas, ó. Tem flor. Tá? Tem esses floquinhos de neve. Ela tem guitarra. Presépios. Gente, ela tem muita coisa. Tá? Então, quem se interessar. Quiser entrar em contato com ela. Fala pra ela que você viu aqui no meu canal. No canal da Wanda Duca. Certo? E que você quer cotar preço. E aí, quem sabe. Dá pra você tá enfeitando aí. Os seus enfeites. Enfeites pra árvore de Natal. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha que bonitinho que ficou. O narigão dele eu cortei em um círculo aleatório. Essas marquinhas que você está vendo aqui. Das canetinhas. É aquela caneta fantasminha. Gosto muito de usar ela. E ela vai sumir tudo quando eu der um... Bater aqui uma... Bater um arzinho quente. Certo? Fiz esse laço aqui. É o laço daquela fita aramada. Vou finalizar ele aqui, ó. Passei uma... Não sei como que chama essa fita aqui. Gente, eu tenho tanta coisa guardada. E aí, quando vai chegando algumas datas, a gente acaba usando... Lembra por que que eu fiz sempre? Comecei de cima. Porque aí, agora eu venho com o meu laço, ó. E aí, o meu laço esconde todo o acabamento em cima. Então, finalizei aqui a nossa peça. Esse laço aqui, eu peguei a fita, dobrei ao meio, alinhei e peguei um outro pedaço por trás. Quem tiver dúvida, de repente, como eu vou fazer uma sequência desses enfeites pra árvore de Natal. Quem tiver dificuldade, eu faço no próximo. Não sei se eu vou fazer uma rena, ou vou fazer um boneco de neve. Ou o biscoito, né? O ginger biscoito. Mas aí, eu vou tá fazendo outras pecinhas dessas. Quem tiver dúvida, eu posso tá explicando o lacinho aí, em uma outra pecinha. Gente, olha como ficou bonito. Bem enfeitadinho. E é uma peça rápida. Não tem nada de enchimento. É um quebra-cabeça. É montar. Não tem muito mistério no que fazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça de hoje. Fica a minha dica aí pra vocês. Certo? E aguardem que tem muito mais. E um grande beijo no coração de todas. E tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.